Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Que bom estar contigo, levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico. Também pelos canais 190 e 690 pela NET e Claro TV. Você nos acompanha pelo portal sba1.com, notícias, informações e, claro, a transmissão do Canal do Boi e também do Agrocanal. Também pela TV por assinatura, NEO TV no Paraguai e aqui no Brasil. Acompanha também a partir deste momento o nosso programa pela TV Imaculada Conceição, em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, eles que estão linkados aqui conosco. Começo o programa falando sobre soja e começo falando a respeito da publicação do INDEA do Mato Grosso, que traz agora uma resolução que faz com que se possa ter o cultivo da soja fora das janelas consideradas ideais, ou seja, sem considerar vazio sanitário, para as finalidades de pesquisa. É o que você vai entender agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso publicou no início deste mês uma instrução normativa permitindo plantios excepcionais de soja fora do calendário ideal, que é do dia 16 de setembro a 31 de dezembro. Quem vai nos falar melhor os reflexos dessa instrução normativa é o meu convidado de hoje, Wilson Redivo, que é vice-presidente regional da ProSoja MT e presidente do Sindicato Rural de Sinop. Redivo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Essa instrução normativa que foi editada e publicada no Diário Oficial do Estado, ela vem de encontro aos anseios dos produtores da nossa região, do estado do Mato Grosso. Eu acho que é uma demanda de muito tempo e ela oportuniza o produtor e a pesquisa a comprovarem cientificamente os resultados que serão alcançados com o plantio nesta época extemporânea. Nós sempre afirmamos que o plantio em fevereiro para a produção de semente é uma época mais desejável para o produtor. É uma época ideal para o produtor produzir a sua própria semente e é isso que nós buscamos. Esta instrução normativa, então, não é só para a entidade de pesquisa, o produtor também pode plantar? O produtor pode plantar desde que credenciado pelo INDEA, ele vai se credenciar junto ao INDEA e essa área plantada pelo produtor terá o acompanhamento de um órgão de pesquisa para comprovar cientificamente os resultados do plantio nesta época do ano. Até quantos hectares é permitido? São 20 áreas a nível de estado no Mato Grosso de até 5 hectares por área, por indivíduo, até 5 hectares. Então a ProSoja, através do INDEA, vai selecionar esses produtores que vão participar dessa pesquisa? O produtor vai participar desse processo, serão credenciados até 20 produtores dentro do estado do Mato Grosso nas mais diversas regiões. E o objetivo destas áreas é comprovar cientificamente que a data de plantio no mês de fevereiro ela é adequada para a produção de semente. Então, Redivo, isso quer dizer, essa instrução normativa, além da questão fitossanitária da ferrugem asiática, o produtor pode plantar para salvar a sua semente? Exatamente. O objetivo é esse, é plantar na segunda quinzena de fevereiro, que nós entendemos ser o melhor momento, o momento mais adequado para a produção de semente. Que nós escapamos do período chuvoso de janeiro e primeira quinzena de fevereiro. Aproveitando a sua presença aqui, vamos falar um pouco sobre a segunda safra do milho, que está muito preocupante, os produtores estão com risco de plantar fora da janela ideal. Pode trazer alguma consequência para o produtor cumprir os seus contratos? Olha, muitos produtores tiveram o plantio da soja um pouco atrasado, em função da falta de chuva nos meses de setembro e outubro. Consequentemente, vai atrasar o início do plantio da safra de milho. Mas ele vai plantar da mesma forma, mesmo que se estenda esse plantio até o início da primeira semana do mês de março. O produtor, eu acho que ele vai plantar, porque ele tem compromissos para cumprir contratos feitos, e ele vai plantar da mesma forma. Ok, vamos torcer para o sucesso desses nossos produtores, né, Redil? Eu acho que precisamos torcer, porque a economia depende da nossa atividade agrícola. Acho que a economia brasileira está pautada na agricultura, e o produtor indo bem, todo o comércio vai bem, a cidade vai bem. Eu acho que todos crescem com isso, não é só o produtor que ganha. Isso é um ganha-ganha para toda a comunidade. Ok, Redil, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição de todos. Ok, obrigado. Acabei de conversar com o vice-presidente regional da AfroSoja, Iunson Redil. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Nesta última terça-feira, foram divulgados os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. É o documento mais importante da agricultura dos Estados Unidos e também internacional. A expectativa geral era, de fato, de uma redução para os estoques de soja e milho e também, em relação às exportações norte-americanas, alguma ampliação. E, de fato, acontecer. A questão é que, em torno da soja, principalmente, tivemos aí um cenário no qual houve uma redução menor dos estoques dos Estados Unidos do que se esperava e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não mexeu em nada nos números da Argentina e Brasil, que também havia uma expectativa. Com isso, a oferta praticamente não se altera no mundo. É o que eu vou mostrar agora, mostrar os números norte-americanos para os seus estoques. É o que você acompanha comigo aqui na tela, em relação aos dados que foram apresentados nesta última tarde de terça-feira. Por favor, se a gente tiver o gráfico, pode colocar na tela. Nós temos aqui a safra 19-20, que teve um estoque final de 14.290.000 toneladas de soja estocadas ao final da campanha. Em janeiro, era esperado para os estoques de passagem dos Estados Unidos da safra 20-21 3.810.000 toneladas da oleaginosa. E os dados que foram divulgados nesta última terça-feira trazem os estoques para 3.250.000 toneladas da oleaginosa foi o que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta tarde de terça-feira. Um dado interessante é que esses números em relação aos estoques finais dos Estados Unidos poderiam ter ficado abaixo da marca de 3 milhões de toneladas de estoque de passagem. Um outro número importante que mudou para a safra 21-2021 dos Estados Unidos é em relação à estimativa de exportações, que saiu de 60.690.000 toneladas para 61.240.000 toneladas. Então ampliou pelo segundo mês consecutivo a estimativa de exportação norte-americana de soja. Mas esses números, como eu disse, podemos dizer que frustraram as expectativas dos investidores. Claro, esperavam aí um estoque menor ainda para a soja nos Estados Unidos. Veio exatamente próxima média ali, esses 3.250.000 toneladas de estoque de passagem norte-americano. Nós vamos mostrar agora como que o mercado reage. Aliás, o mercado está reagindo assim durante todo o dia de hoje. Ontem, ao final dos negócios, soja até subia. Hoje, os investidores estão embolsando parte de seus ganhos. Embolsando bastante, porque olha só, as posições neste momento, elas vão sendo negociadas com 2,7% de queda neste momento para a soja em Chicago. Março a 13,64 dólares mais 4 por bushel. Ali você tem 37 pontos de queda, dá 2,6, 2,7% de queda neste momento na posição de mais curto prazo. Maio, 13,62 dólares mais 2 por bushel. Julho, 13,44 dólares o bushel. E a posição de agosto, 13,6 dólares por bushel. São os negócios que nós destacamos agora com soja na Bolsa de Chicago. Queda forte no dia de hoje com muita realização, entre outros fatores também. Uma certa frustração em torno dos números apresentados na tarde desta última terça-feira. Vamos saber agora como é que vem o dólar. Você vê que tem um impacto importante esta quarta-feira aí, depois de dois dias de alta. Temos soja recuando, recuando bastante. O dólar comercial vem a R$ 5,39 mais 1, uma alta de 0,16% na moeda norte-americana. É o que o Agricultura BR vem mostrando aqui para nós. O dólar próximo, um pouco acima da estabilidade, com algum viés de alta 0,16, se aproximando da marca de R$ 5,40 mais uma vez. Acompanhe comigo agora como é que o mercado financeiro tem reagido. Eu vou conversar com Walter Pulga Jr. Walter Pulga que fala ao vivo, direto de São Paulo, está em home office, para falar um pouco para nós a respeito de mercado. Pulga, boa tarde. Seja bem-vindo. Bom, Fabiano, o que nós temos hoje no mercado é a repetição do que ocorreu ontem. O dólar continua em alta. Aliás, o dólar nesse momento é 0,11%. E por pouco já não ultrapassou o valor de ontem. Quando chegou a passar de R$ 5,44. Agora há pouco o dólar já estava a R$ 5,43 mais R$ 75. Agora, por que o dólar resiste em ceder, mesmo com as análises de quem atua no mercado do câmbio, esperando o dólar abaixo de R$ 5? É porque há muita preocupação com as contas do governo. Afinal, há uma insistência, tanto do Senado, como da Câmara dos Deputados, e também do presidente Jair Bolsonaro, para a concessão do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial ajuda, de fato, a população, mas ela provoca a necessidade de um ajuste nas contas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer R$ 20 bilhões de ajuste para proceder a esses pagamentos, que seriam três parcelas de R$ 200 para auxiliar os informais. Distribuição de mais recursos para abrandar a crise causada pela pandemia. Agora, isso não é bem visto pelo mercado, não. O Jair Bolsonaro defende essa ajuda, mas isso acirra os ânimos, como disse Eduardo Velho, da JF Trust, ao comentar no seu relatório recentemente. Isso traz muita preocupação com as contas do governo. O problema é fundar o teto de gasto. Bom, se não for compensado esse gasto que o governo vai ter a mais, com o auxílio emergencial, o fato é que Roberto Padovani, do Banco BB, por exemplo, diz que vai ocorrer uma reação negativa no mercado. Isso já está acontecendo. Para você ter uma ideia, neste momento o dólar já passa de R$ 5,40, já chegou a R$ 5,43, mais R$ 75, e sobe 0,44%. Não há como escapar de um ajuste nas contas do governo. Agora, o ministro Paulo Guedes quer esse ajuste. Caso contrário, ele vai estourar, vamos dizer assim, o limite de gastos. Agora, o que propõe o ministro Paulo Guedes? Ele tem uma proposta de emenda constitucional, uma PEC de guerra, para conceder essas três parcelas de R$ 200 de auxílio emergencial aos informais. Esse custo estaria mesmo perto de R$ 20 bilhões, valor semelhante ao que é destinado à compra de vacinas contra a Covid-19. Agora, na avaliação de Guedes, esse novo teste, texto, vamos dizer assim, testando essa conversa com os congressistas, precisa incluir uma cláusula nessa PEC de calamidade pública. Caso contrário, o ministro Paulo Guedes não vê segurança jurídica para romper o teto de gastos. E esse teto de gastos é que preocupa quem atua no mercado financeiro. Resumindo, o que nós temos é muita preocupação neste momento, e isso impede, muita preocupação com as contras do governo, e isso impede uma recuperação do dólar, uma recuperação do real frente ao dólar. Para vermos aí o dólar abaixo de R$ 5. Os analistas do mercado de câmbio consideram que os dados hoje do Brasil já permitem esperar uma queda no dólar, mas isso não está ocorrendo. Eu aproveito também para falar sobre Bolsa, e mais uma vez o que nós tivemos hoje foi aquela atuação ruim que a Petrobras provoca no mercado diante de desvalorização dos seus papéis. Bom, o que nós temos hoje no mercado é mais uma vez queda para as faixas de 18 mil pontos no nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa recua porque a Petrobras perde até mais de 1% de valor hoje. Fora a queda que nós tivemos ontem. E por que a Petrobras perde valor? Porque ainda há no mercado expectativa de que o governo continuará, ou procederá, a uma influência para controle dos preços dos combustíveis. Bom, isso já desvaloriza as refinarias que a Petrobras colocou para vender. Veja bem, a Petrobras, esse receio de interferência do governo nos preços dos combustíveis, da Petrobras, pode levar os investidores a pagar menos pelas refinarias. E as ações da Petrobras recuam. Recuam a ponto de trazer hoje o dólar em movimento de alta e mais do que isso, a Bolsa em baixa. Agora há pouco a Bolsa perdia muito, perdia bastante, e a expectativa é de que continue em queda, voltou aí para a faixa dos 118 mil pontos. A Petrobras continua pressionando o índice Bovespa para baixo. Hoje é o que há de destaque no mercado, é a continuidade do preço da Petrobras, apesar da alta do preço do petróleo. Se esperava que as ações fossem valorizar, o fato é que a Petrobras está recuando, recuando muito. Esta semana, a Petrobras já perdeu quase 7% até este momento no seu valor. Os papéis caíram muito. E isso puxa o índice Bovespa para baixo. O índice Bovespa cai junto com a Petrobras mais uma vez. Fabiano? Tá certo. Pulga, obrigado pela participação. Até daqui a pouco ele volta ao vivo aqui no Agricultura BR. Por aqui eu sigo falando sobre soja nos portos. Você viu que tem alterações severas em relação aos negócios com a oleaginosa na Bolsa de Chicago. Hoje perdendo mais de 30 pontos, 2,6% de queda no curto prazo. Nós temos soja em Chicago para entrega em março. Porto de Santos e Paranagal, os dois portos. A R$ 164,00 a saca de 60 quilos. É o registro que trago aqui no programa com os negócios neste momento para soja. Recuando um pouco frente aos valores que eram negociados para entrega em março nesta última terça-feira. Uma queda de R$ 2,00 a saca. Refletindo diretamente o recuo com soja na Bolsa de Chicago. A seguir eu falo sobre milho, falo sobre os números do Departamento de Agricultura norte-americano que foram apresentados. Esses sim frustraram demais os analistas de mercado nos Estados Unidos e aqui no Brasil também de certo modo. E vou falar também a respeito daquela questão que nós estamos abordando há mais de uma semana. em torno da possibilidade do Brasil, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, importar gado gordo do Paraguai daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR está de volta agora. E vamos falar daquele tema que nós temos tratado há mais de uma semana. Bom, para quem está chegando agora, basicamente nós tivemos os sindicatos que representam as indústrias frigoríficas do estado de Mato Grosso do Sul, fazendo uma solicitação. Essa solicitação foi entregue ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Nela, em resumo, se traz uma solicitação para importar gado pronto, gado gordo, do Paraguai. Este é o aspecto que está sendo tratado aqui no Agricultura BR. Nós já trouxemos aqui diversos pecuaristas, representantes de classe, de categoria, com entendimentos diferentes. E nós temos aí os números que foram apresentados pelo sindicato dos frigoríficos, que apresentam a seguinte questão. Eles estariam trabalhando com apenas 40% da sua capacidade de abate, com muita dificuldade para conseguir gado terminado, para manter as suas escalas de abates ou escalas de trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, os pecuaristas que temos conversado aqui, também até por experiência própria, tiveram impactos muito negativos nos últimos 16 anos. Entre eles, a questão que foi colocada aqui várias vezes, em relação ao financiamento que se teve da indústria frigorífica para fazer as fusões, que nós tivemos ali por volta do ano de 2005. Também teve formação de cartel logo depois desse ano, o que prejudicou muito a pecuária brasileira, como um todo, mas a pecuária sul-mato-grossense principalmente. Os elementos ligados à febre aftosa no Mato Grosso do Sul, que claro, trouxe prejuízos. E também os movimentos cíclicos da cadeia produtiva, que em muitos momentos reduziu o valor do boi gordo e também das demais categorias. Para falar a respeito deste assunto, a possibilidade de importação de gado pronto do Paraguai, eu converso agora com o pecuarista, o Pércio Tosi, que está aqui conosco, nosso convidado nessa tarde de quarta-feira, para trazer o seu entendimento. É um pecuarista experiente, conhece vários elementos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E o senhor Pércio, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu vou começar te perguntando a seguinte questão. A possibilidade de importar, ou de fato, se vier a importar gado pronto do Paraguai, é algo que traz preocupação? Boa tarde, seja bem-vindo. Não traz preocupação porque isso não pode ser aprovado em hipótese alguma. A indústria frigorífica teve a concentração muito grande na mão de dois ou três, duas ou três empresas. E existiu um trabalho de sanidade muito forte do Ministério da Agricultura. Nós fomos submetidos a muitos controles de boas práticas agropecuárias, de controle e de produzir, enfim, uma carne de qualidade que facilmente o Mato Grosso do Sul exporta para o mundo. Então não pode, de repente, só porque o mercado se ajustou um pouquinho, teve momentaneamente uma falta, que é um cíclico da pecuária, a gente ir buscar num país vizinho, onde não tem essa garantia de todos esses cuidados a que nós fomos submetidos. É um pedido lógico da indústria, do sindicato que congrega as indústrias, mas é uma coisa que está muito longe, vejo muito longe do governo, se quer estudar uma aprovação desse tipo. Não é uma importação de uma carne de qualidade nem de longe ao que a gente produz aqui. Mato Grosso do Sul produz a melhor carne do Brasil. É muito fácil exportar o que a gente produz aqui. Nós mesmo temos o nosso gado rastreado, o bezerro recebe um chip eletrônico no dia que nasce. A partir dali a vida dele é controlada. O nosso gado está sendo abatido, quando em confinamento, sempre até 24 meses. Quer dizer, simplesmente agora vai buscar fora. Não é dessa maneira. Quer dizer, a indústria está vendo um momento de tentar forçar a baixar os preços aqui, trazendo o gado de fora. Mas é só uma operação. Como eles fizeram práticas recentes, de dar férias coletivas em determinadas unidades, de fazer compra de unidades com financiamento do BNDES para fechar unidades frigoríficas e criar concentração. Então, isso tudo é válido. Agora, ir buscar gado fora, que não está faltando gado. Tem outros estados que podem suprir. O que aconteceu quando eles quiseram dar férias coletivas ou fechar diversas unidades? Eles simplesmente mudaram os contratos para outros estados da federação. Eles têm indústrias espalhadas por todos os estados. Hoje, nós temos no Mato Grosso, praticando um preço, às vezes, maior do que o nosso aqui. Como é que lá consegue comprar por mais de R$ 300 e aqui briga? E aqui briga ou diz que não tem condições de pagar? Não é assim, não. Sr. Pércio, a própria indústria, ela traz duas informações que, às vezes, elas acabam chocando uma com a outra. Uma é a de ter caído a oferta de gado. E nós sabemos que a oferta de gado, de fato, recuou no Brasil. Nós não temos gado pronto por várias questões. Abate de fêmeas durante anos. O pecuarista precisou abater fêmeas para ter recursos. Esse é um fato também que nós temos no país. Além disso, as chuvas demoraram. Aí a oferta para essa safra de bois agora, para terminação, a oferta de pasto também ficou menor. E aí, claro, vai reduzir um pouco essa oferta. Mas, ao mesmo tempo, informa que o consumo de carne no Brasil está ligeiramente menor do que antes. Acaba uma informação se chocando com a outra. Como é que o senhor avalia esses posicionamentos, esses dois posicionamentos? Eu penso que a indústria tem que se ajustar. A indústria tem bastante gordura. Os balanços foram de alta lucratividade. E esse é o momento de se ajustar. O senhor fala das indústrias exportadoras. As indústrias, todas as indústrias que produzem carne no país, fecharam o 2020 com balanços, com números muito animadores. Para eles e para nós também, que somos produtores. Nós queremos uma indústria forte. Esse é o momento um pouquinho desconfortável em termos de preço que eles gostariam de pagar. Mas, por outro lado, o confinamento já tem um preço de arroba ganha, aí por volta de R$ 280. Então, o boi está por pouco mais do que isso. Os custos subiram. O milho do preço histórico de R$ 18 a R$ 25, ele foi acima de R$ 70. O farero de soja, de preço histórico, aí por volta de R$ 1.000, foi para R$ 2.800. O rolo de areme liso, que custava por muito tempo, na faixa de R$ 300, hoje está acima de R$ 600. Então, não tem nada que se assustar e buscar no mercado vizinho. Temos que valorizar o produtor daqui, valorizar a cria. Todo segmento está se alterando. O produtor do bezerro também tem custos mais caros. O bezerro também está mais caro. A reposição está difícil. Então, é todo um ciclo que tem que se ajustar. Cada um tem que se ajustar e tem o resultado. Eu penso que a gente tem que ter bom senso. A indústria precisa também reduzir um pouquinho as suas margens, porque nem tudo é exportação. O mercado interno precisa ter condições de comer carne. Não adianta querer apertar. O varejo também tem que reduzir suas margens. Quando tem alguma alteração para baixo, também tem que reduzir. Nós dependemos muito do mercado interno. Sr. Pécio, vou trazer algumas informações para perguntar a respeito do que o senhor avalia dessas questões. Bom, o sindicato enviou essa solicitação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que através de uma nota oficial informou que está conversando, que está estudando a questão, juntamente com o Ministério e também o Serviço Nacional da Questão Animal lá do Paraguai, o Senaxa Paraguai, para saber das possibilidades, se isso ia ser possível. Também, nós temos os dados da Organização Mundial de Saúde Animal, que declaram tanto o Brasil, o caso do Estado do Mato Grosso do Sul, quanto o Paraguai, de livre de febre aftosa com vacinação. No caso de acontecer essa importação, o volume de gado a chegar do Paraguai, hoje a rouba está em torno de R$ 250, R$ 248 por lá no Paraguai, e aqui fica aí R$ 40, cerca de R$ 40 mais alto do que lá. É possível ter um volume do Paraguai que viria a trazer um impacto muito negativo para a pecuária sul-mato-grossense? Olha, eu nem avalio essa hipótese, porque nós somos brasileiros, nós temos que cuidar do nosso país, nós temos que ter soberania, nós temos que defender o produtor brasileiro, seja naquilo que ele fizer. O nosso país tem um comandante maior lá na Presidência da República, defende a nossa soberania, defende as nossas coisas. Então, não é assim, em cada momento, em cada momento que nós vamos estar buscando no país vizinho. O senhor tem algum conhecimento da indústria, chamar pecuaristas ou sindicatos ou associações para conversar sobre esse assunto? Não, a indústria não dá nem bola, nem precisa mesmo, eles estão vendo o interesse da indústria. Estão vendo o sindicato, vê o interesse da indústria, vê o interesse da indústria no momento. A indústria está focada em lucro. Estão se esquecendo que as missões que vêm do exterior para provar as plantas frigoríficas, também visitam as fazendas. Nós fomos visitados há poucos anos aí por uma missão de Hong Kong, de 18 pessoas, uma missão liderada pelo Ministro da Agricultura de lá. Eles querem conhecer em cada detalhe qual é o alimento que está sendo fornecido, como é que está o boi lá no seu estado de confinamento ou a campo. Nós mesmo tivemos essa visita. Foi uma coisa muito agradável. Tenho certeza que nós contribuímos para a aprovação da planta, no caso era uma das plantas do JBS. Qual que é a posição que o senhor acredita que o pecuarista brasileiro, claro, principalmente sul-mato-grossense, deve ter diante dessa questão proposta pelos frigoríficos do estado? Eu penso que é de total tranquilidade. Isso aí chega às raias do absurdo. Isso não passa. Isso podia passar noutros tempos quando tinha corrupção. Hoje tem um governo sério. Está certo, senhor Pesso. Quero agradecer a sua participação aqui, a sua visita ao Canal do Boi. Obrigado por ter vindo. É uma satisfação. É uma satisfação nossa aqui. E a gente vai continuar conversando sobre assuntos. Pecuaristas que estão interessados em se manifestarem, também produtores rurais de outros estados, podem entrar em contato aqui com a produção do Agricultura BR, do Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que reduziu, sim, os estoques de milho dos Estados Unidos. Há uma redução de milho no mundo todo, mas os números frustraram os investidores. A da Bolsa de Chicago e o milho também vinha com queda a pouco. É o que eu vou falar daqui, dentro de instantes, aqui no Agricultura BR. Pensa em um negócio frustrante. Pois é, assim foi a reação frente aos números apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como é que os números não acabaram cumprindo aquilo que se esperava? Se esperavam reduções para as estimativas de estoques de passagem para soja e milho dos Estados Unidos, e isso aconteceu, mas não da forma que o mercado esperava. Da mesma forma, alguns números dos adidos agrícolas do próprio Departamento de Agricultura norte-americano espalhados pelo mundo, como no Brasil e na Argentina, estavam dizendo que haveria redução na produção de milho no Brasil e também na Argentina, e isso não foi confirmado pelo relatório central do Departamento. Isso trouxe frustração para o mercado, o mercado que acreditava numa quantidade ainda menor de milho disponível no mercado. Quando eu falo a frustração, é de quem opera no mercado de grãos e, claro, de agricultores aqui no Brasil, nos Estados Unidos e assim por diante. Porque é claro que quanto menor for esse estoque de passagem, quanto menor forem os números de produção, eles vão ter valores mais altos para a remuneração em tonelada para o milho e, consequentemente, a saca de milho aqui no Brasil ou bústia de milho e soja lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada, então, como é que ficaram os números norte-americanos, os números relacionados a estoques de passagem de milho da safra 2021. Você tem aqui a safra 2019-2020, que encerrou com um estoque de passagem de 48.750.000 toneladas. Olha só, em janeiro, a estimativa em relação aos estoques de passagem norte-americanos eram de 39.420.000 toneladas. Neste mês, nesta última terça-feira, neste mês de fevereiro, os estoques de passagem norte-americanos caíram para 38.150.000 toneladas, foi o número que foi declarado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas esses 38.150.000 toneladas são bem mais altos, são bem mais elevados que os mais de 34 milhões, pouco mais de 34 milhões de toneladas, que era a expectativa de mercado. Então, haveria uma diferença ali de quase 4 milhões de toneladas para baixo nos estoques de passagem norte-americanos. Um outro número importante, quando eu falo dos números exclusivos dos Estados Unidos, é a estimativa de exportação, que aumentou bem. Ela subiu de 64.770.000 toneladas para 66.040.000 toneladas. Um outro dado que acabou frustrando o mercado, ficou por conta de Brasil e Argentina, como você bem sabe, ficaram os números exatamente iguais como estavam divulgados no mês de janeiro. Então, o Departamento de Agricultura, que foi muito agressivo, talvez, no mês de janeiro em relação aos cortes nos números norte-americanos, no mês de fevereiro, foi bastante conservador e aí frustrou a maior parte dos analistas lá nos Estados Unidos. É claro que quando nós temos esse tipo de movimentação, isso afeta o mercado, as negociações. E é o que eu vou mostrar agora, vamos saber como é que vem milho em Chicago. Milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago é o que nós destacamos agora no Agricultura BR. Se a gente tiver o milho em Chicago, pode colocar na tela. A queda, ela é forte, né? Ela vem com uma queda aqui de quase 3% para os negócios com milho em Chicago. Posição de março, R$ 5,40 mais 4 por bushel, são os negócios para a posição de março. Maio, R$ 5,38 o bushel. Julho, R$ 5,23 mais 6. E setembro, R$ 4,69 mais 6 por bushel, são os negócios com milho em Chicago, também perdendo quase 3% nesse momento, 2,7%, 2,8% de queda nestas posições. Eu acabei esquecendo de falar ali, até atrapalhei minha equipe agora, mas é o seguinte, hoje também teve o Departamento de Agricultura, naqueles boletins avulsos, né? Que eventualmente pode sair a qualquer dia, a qualquer momento, trouxe um cancelamento de vendas. Cancelamento de vendas para destino não declarado de 132 mil toneladas de milho, foi o que foi divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Então, se pudermos fazer ali um apanhado geral do relatório de oferta e demanda, você pode perceber que nessa edição da Agricultura BR tivemos poucas informações, porque as alterações, elas praticamente não ocorreram em relação a milho e soja nesse relatório. Foi um relatório que frustrou o mercado, muito conservador, não trazendo algumas alterações que foram sugeridas pelos adidos do Departamento de Agricultura norte-americanos, espalhados na China, no Brasil, na Argentina e também em outros países, e também acabou não adotando os números que aquelas expedições, e tem várias nos Estados Unidos, que eles fazem sobre as áreas de lavoura, que eles fazem também sobre as áreas de negociação, e acabaram frustrando aí o mercado, que esperavam quedas maiores para esses estoques dos Estados Unidos, para soja e também para milho. O resultado é um recuo hoje de quase 3% para as posições negociadas em Chicago. Volto a falar agora com Walter Pulga Jr., que vai falar conosco a respeito de um importante projeto que trata de ferrovias, acho que lá no estado do Paraná. Pulga, boa tarde mais uma vez. Como é que esse trabalho tem sido feito? Olha, o que está ocorrendo é que nesta semana, os técnicos do Paraná e também do Mato Grosso do Sul discutem a finalização, vamos dizer assim, do projeto da Nova Ferroeste. O objetivo desse traçado ferroviário é ligar Maracajú, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá. Bom, estudo prévio prevê implantação de 1.285 quilômetros de trilhos, incluindo aí também um ramal ferroviário entre Pós-Iguaçu e Cascavel, lá na região oeste, além de outros nove terminais de cargas dos dois estados. Segundo esse estudo prévio, o projeto já foi qualificado, aliás, como prioridade no programa de parcerias e investimentos do governo federal, se pretende agora acelerar esse processo, articulando aí aquelas instituições, aqueles órgãos que cuidam de licenciamento, o IBAMA, a FUNAI, o ICMBio e o INCRA. Agora, não é tão simples estruturar um projeto de ferrovia, né? É importante lembrar, essa ligação partindo de Maracajú, que vai trazer aí, podendo trazer grãos, por exemplo, até Paranaguá, depende de uma participação da iniciativa privada. Por isso, ainda este ano, o grupo de técnicos do Paraná e do Mato Grosso do Sul pretendem levar até a Bolsa de Valores, a B3, depois da conclusão dos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica, para atrair investidores, né? Ou seja, vai para a B3, será leiloada a construção dessa ferrovia, e a ferrovia até que promete uma solução muito mais simples do que a princípio se imaginava. O projeto da Nova Ferroeste foi classificado como prioridade para a PPI, Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, porque os estudos estão sendo elaborados para ter o menor impacto nas comunidades indígenas, nos quilombolas, nos assentamentos, nas unidades de preservação e mais. Há muita preocupação também com áreas urbanas, viu? Evitando trechos que cruzem as cidades. Em Curitiba, por exemplo, todos esses trilhos serão desviados, sem a passagem de trens por cruzamentos que podem gerar acidentes, né? Outra preocupação é também modernizar aquela descida na Serra do Mar, né? O trecho atualmente foi construído lá no século XIX, é um trecho antigo, né? Agora, importante notar, Fabiano, a Nova Ferroeste, ela vai ter terminais de cargas que serão instalados em Maracajú e a Mambaí, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Terminal de carga em Guaíra, Cascavel, Pós-Iguaçu, Guarapuava, também em Balsa Nova, Curitiba e até no Porto de Paranaguá, onde a linha vai terminar. São locais de grande zona de tráfego, de integração com outros modais logísticos, né? Rodoviário e também há facilidade de acesso também para aeroportos, principalmente rodovias, né? Então, é muito importante essa discussão que ocorre esta semana. Agora, até lá, nós teremos ainda um processo pela D3 para atrair o capital privado e desenvolver esse projeto. Mas a Nova Ferroeste já está no caminho final. O assunto foi destaque hoje em sites, em jornais do Paraná, inclusive no portal do Paraná. Portanto, quem quiser mais informações, de olho, porque está para sair aí a Nova Ferroeste, provavelmente ainda este ano com a atração de capital privado para participar desse projeto. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Jr., pela participação. Muito interessante esse trabalho lá no estado do Paraná. Por aqui, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre fatores climáticos. E você vai ter acesso também aos números da Fundecitrus para a produção de laranjas no estado de São Paulo e parte de Minas Gerais. Safa recorde para esse ano de 2021. Eu vou para o intervalo e volto já. O assunto de agora é a safra de laranja da campanha 2020-2021 no estado de São Paulo e uma parte de Minas Gerais. Uma safra de bienalidade positiva um pouco maior do que aquela que nós tivemos recentemente. Os dados que vamos destacar agora foram divulgados na manhã desta quarta-feira pela Fundecitrus. E é o que eu mostro agora na tela. Você acompanha comigo como é que ficaram os números relacionados à laranja no estado de São Paulo. A Agricultura BR traz para vocês, a gente tem o gráfico aqui? Tem? Vamos lá. Produção citrícola em São Paulo e no Triângulo Mineiro para essa safra 2020-2021. De acordo com os números que foram apresentados no dia de hoje, foi reestimado em 269 milhões e 10 mil caixas de acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura. Os números aqui mostram, aliás, a pior quebra dos últimos 33 anos com uma recuo de 30,45% de acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira. É importante lembrar que cada caixa dessa aí tem 40,8 kg, então, portanto, é uma queda de cerca de 30% nessa área de produção que é a mais importante do Brasil. Falamos de café agora no Agricultura BR, você acompanha comigo como é que vem os valores de referência na Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York, eu lembro que é o local onde tem a maior negociação para café arábica no mundo, maior variação de negócios. É a principal referência de mercado futuro no Brasil e tem apresentado, nos últimos pregões, recuos para o café arábica. Entretanto, de acordo com os dados que a equipe da Agricultura BR apura diariamente, isso não tem afetado diretamente os valores de negociação de café no mercado físico brasileiro, até pelo fato de não ter café disponível. Você acompanha comigo agora como é que vem café em Nova York. Nós temos aqui as posições de curto prazo, a posição de março, olha, de novo, uma nova queda para café. Posição de março, US$ 1,20 mais 55 a libra-peso. Maio, US$ 1,22 mais 70. Julho, US$ 1,24 mais 60 por libra-peso. Setembro, US$ 1,26 mais 45 por libra-peso. São os negócios deste momento com nova queda para café arábica no mercado futuro em Nova York. E agora as informações são do café robusta. O café robusta é negociado no mercado futuro na Bolsa de Londres, é a principal referência para essa variedade de café e lá as negociações são feitas em dólar e tonelada. Você vai acompanhar agora como é que vem essas referências importantes para o Conilon brasileiro. Olha só, março com US$ 1.340 a tonelada, recua 0,14%. As demais posições são negociadas em estabilidade agora. US$ 1.365 a tonelada para a posição de maio. Julho, negociada US$ 1.380. E a posição de setembro, US$ 1.394 a tonelada. São os negócios que destacamos agora com café robusta na Bolsa de Londres. E a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul começou a trazer os números relacionados à geração de empregos no campo do Estado. É o que você vai acompanhar agora nesta entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, Antônio Daluz fala com a gente direto do Rio Grande do Sul. Ele que está inclusive na abertura oficial da colheita do arroz por lá. Antônio, mas hoje o nosso assunto é a questão dos empregos no campo. E que é um número que agora a Farsul começou a divulgar. No ano passado o crescimento foi de 4,14%. Baseado nisso, quais que são as perspectivas para 2021? Bem-vindo sempre ao canal do Boile. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Para muitos, boa noite. Eu ainda estou sob sol da tarde aqui na abertura da colheita do arroz. Sim, nós começamos a mensalmente coletar os dados do Caged para apresentar para a sociedade, em particular aos produtores rurais. Afinal de contas, Sara, há uma grande geração de empregos no agronegócio, na agropecuária. Só no ano passado foram 61 mil vagas de trabalhos criadas dentro da agropecuária brasileira. E são empregos cada vez mais, onde as pessoas usam mais a cabeça do que os músculos. Salários esses que são altos comparados ao meio urbano e ainda há toda a parte de bonificação. Então, nada mais importante do que nós mostrarmos para a sociedade que a agropecuária, não só ela é importante por ser o centro do agronegócio, é importante para a nossa balança comercial, é importante para a oferta de alimentos, que é a estabilidade da oferta dentro do país e lá fora, mas ela também é geradora de empregos. E muitas vezes a agropecuária não é reconhecida pelas pessoas no meio urbano como também uma geradora de empregos de alta qualidade e de altos salários comparados com o meio urbano. Então, essa é a nossa intenção, dar transparência aos dados do Caged, mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo. E para o ano que vem, Sara, nós... Aliás, ano que vem não, já esse ano, né? Para o ano de 2021, nós esperamos sim um crescimento dos empregos, nós devemos gerar ainda mais empregos na agropecuária, mas estamos apostando num aumento maior no nível industrial, ou seja, a indústria de alimentos e a indústria fornecedora para a agropecuária devem gerar mais empregos ainda, ou seja, tudo dentro do agronegócio. Você tem mais ou menos uma perspectiva de quanto? A gente veio de um crescimento, então, de 4,14%. Qual é que é a perspectiva para 2021? Olha, eu acho que a gente cresce no mínimo mais 3,5% esse ano de 2021, Sara. Chegando no bienio, né, 2020, 2021, a 100 mil empregos gerados no Brasil. Tá certo, Antônio da Luz. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Sempre um prazer falar com você. Prazer é sempre meu, Sara. Um abraço para ti e para todos os telespectadores. Perfeito. Outro pra você. Esse foi Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E por aqui o Agricultura BR mostra a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, que entregou um calendário com as feiras, né, que foram canceladas e que passaram para sistema online. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Berenice Leite. Pelo menos 11 das principais feiras agropecuárias já foram canceladas nesse primeiro semestre, por causa da Covid-19. Só neste mês de fevereiro, para não perder algumas oportunidades de negócio, três organizadores optaram por eventos digitais. Mas, com a chegada das vacinas, a expectativa é de que a pandemia seja finalmente controlada, podendo assim haver o retorno desses eventos que movimentam a economia dos municípios de forma presencial. A ministra Tereza Cristina, inclusive, apresentou nesta semana ao Ministério do Turismo um calendário com as principais feiras agropecuárias em todo o país. A ministra da Agricultura aproveitou o encontro para destacar a importância desses eventos para o setor agropecuário. Hoje nós não tínhamos mais essa possibilidade de fomentar essas feiras agropecuárias. E com essa parceria com o Ministério do Turismo, isso voltará a acontecer. É uma festa que você integra o povo da cidade com o povo do campo, que você faz uma troca de tecnologias. Isso é importantíssimo para o interior do Brasil. Então, eu te agradeço muito essa possibilidade. Feiras agropecuárias importantes, como a AgriShow de Ribeirão Preto, a Expo Zebu em Uberaba e a Rondônia Rural Show em Jiparaná, são as que ainda mantêm a expectativa de realizar os eventos de forma presencial. De Brasília, Berenice Leite. Como você viu na reportagem da Berenice Leite, a maior parte das feiras agropecuárias do país foram canceladas. As que não foram em 2021, provavelmente ainda vão ser. Esse é o fato, por conta da velocidade da imunização que vem ocorrendo com as vacinas no Brasil, que começa a atender primeiro os grupos prioritários, que é a coisa mais lógica a se fazer. Entretanto, se saber se isso pode afetar o desenvolvimento tecnológico dos setores da agropecuária, foi o que nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves e ele respondeu. A pandemia trouxe muitos ganhadores para o agronegócio, muitas notícias boas, exportações, desenvolvimento de mercados, digitalização, home office, teve tanta coisa que melhorou, mas o setor de eventos, o setor de restaurantes, outros, mas especificamente o setor de eventos, foi um desastre. E você veja, eu vejo muita tristeza isso, quantas feiras não foram canceladas, pessoas que perderam suas oportunidades de trabalho em virtude desse problema. Isso vai voltar, mas está demorando e realmente é lamentável, porque se perdem negócios, se perdem empregos, uma parte não vai fazer digital esse ano e realmente aquele momento de venda que a feira propicia vai ter que ser substituído por algum outro formato, ou a feira digital, ou algum tipo de evento de promoção, aglutinação, mas eu sou um torcedor para que as feiras voltem. Elas são muito bonitas, elas nos divertem, são uma universidade a céu aberto. Tomara que volte logo. As feiras agropecuárias, as feiras agrícolas, as feiras pecuárias, as feiras mistas, são fundamentais para o setor, para que ocorram, para disseminar essas tecnologias e também para geração, geração de trabalho e renda é uma coisa fantástica, que cada feira dessa consegue gerar nas suas demonstrações em todo o país. Nós vamos para o último intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as notícias finais desta edição. A Agricultura BR mostra como é que vem soja negociada em Chicago. Eu lembro que hoje nós estamos tendo um comportamento dos investidores de embolsarem parte daquilo que ganharam nos últimos dias. Nós tivemos dois dias de altas importantes para a soja em Chicago, hoje com quedas bastante fortes, acima de 2,5% nas posições de mais curto prazo. Veja comigo como é que vem soja em Chicago neste momento. Soja na posição de março agora estende a queda, a queda agora é realmente forte, vai chegando próximo agora de 3%, está em torno de 3% aqui a queda, está acima de 3%, 3,4% aqui, o Diego me ajudou aqui no cálculo, 3,4% de queda na posição de março, pois é caindo muito. Maio vem a 13,56 dólares mais 4 bushel, julho 13,39 dólares mais 4, e a posição de agosto, 12,97 dólares por bushel, são os negócios que eu destaco agora, com forte queda para a soja na Bolsa de Chicago. Veja comigo como é que vem o dólar, dólar comercial agora, nós temos aqui em negociação no Brasil a 5,38 reais mais 5, estável com um ligeiro viés de alta para a moeda norte-americana no país. Falo agora a respeito de uma experiência muito interessante lá em Minas Gerais, que é chamada de Horta Circular, e que atende diversas famílias com ótimos resultados. Veja. Uma parceria da Embrapa Milho e Sorgo e a Emater, está desenvolvendo um projeto de cultivo de hortaliças e produção de aves, que visa uma alimentação saudável da família, de forma sustentável com a produção de alimentos. A intenção é que mais famílias que pertencem ao programa Brasil Sem Miséria implante esse sistema produtivo em sua propriedade, como forma de melhorar a renda familiar e levar saúde para a mesa dessas pessoas. Uma boa ideia pode render lucros e ainda alimentar a família. É o caso da Horta Circular Agroecológica, que consiste do plantio consorciado de hortaliças com a criação de galinhas. Aqui na propriedade do Sr. Dervito e Riacho dos Machados, as 30 matrizes produzem uma média de 600 ovos por mês. Só para você ter uma lógica, esse projeto consta uma horta feita em círculo com galinheiro na área central, um sistema de irrigação por gotejamento com uma caixa d'água elevada, um sistema de irrigação por microaspersão, uma pequena implantação de sombrite, que seria o viveiro para a produção das mudas, lona para cobertura de canteiro, cercamento de tela, uma bomba d'água para abastecimento do depósito elevado, uma caixa de polietileno para irrigação nos gotejadores e uma caixa d'água para limpeza das hortaliças. Essa horta circular foi baseada em um outro programa do governo federal, chamado PAIS, que significa produção agroecológica, integrado e sustentável, onde previa-se a integração de explorações. No caso, foi galinha com horta. E nós introduzimos alguns fatores aqui para otimizar o processo, como a irrigação por gotejo, uma irrigação também por aspersão, para melhorar o ambiente de produção. O senhor Dervito está há apenas seis meses investindo nesse projeto e conta que sua vida melhorou desde então. Graças a Deus estou aqui. Ela comprava só do mercado e a gente não alimentava aquilo que a gente sempre tinha desejo, né? E hoje eu estou feliz, muito contente de ter adquirido aqui, através da Imapé, adquiriu trouxa aqui na minha casa, esse projeto para mim. E hoje eu estou muito feliz aí de ter uma coisa que eu estou alimentando saudável aqui. Posso chegar, posso apanhar uma folhinha e comer, qualquer um pode chegar e pode apanhar e comer também, porque não tem nada de agrotóxico nele, né? Tudo é natural, tudo aí eu faço aqui, eles me ensinaram a fazer tudo. Muito contente que aprendi a fazer muita coisinha e estou alimentando uma coisa muito contente aqui, muito boa aqui na minha casa. Desde a implantação da horta circular agroecológica em seus três hectares de terra, o senhor Dervito diz que a venda dos alimentos acontece na porta de sua casa e nas feiras em comunidades vizinhas. Vendo para eles direto por causa que eles já passaram a entender como é que é o projeto da gente aqui, como é que é o cuidamento, o que a gente usa, né? Então eles vieram aqui já de perto e viram de perto aqui como é que é, então eles estão comprando na mão da gente aí direto. Sou muito feliz, muito contente. Esse projeto é de fato uma ideia que pode se tornar a galinha dos ovos de ouro para muitas famílias carentes. Dona Maria sabe bem disso. Tudo que produz lá é para casa, alimento para casa e para vender também. O objetivo é que todo o sistema seja conduzido de forma sustentável, usando métodos agroecológicos, onde ganha quem produz e quem consome esses alimentos. A Emater tem capacitado os produtores introduzindo manejos com caudas, como o bocache, biofertilizantes líquidos, preparo de compostagem com folhas da própria horta, esterco das galinhas, capim e outros elementos que podem vir até do pomar doméstico. Esse investimento tem futuro. Tanto que em apenas quatro meses, os lucros do senhor Dervito já passaram de R$ 3 mil. A ideia dá certo. O resto vem com a força do trabalho. Legal, uma reportagem do Minas Rural, aqui parceiro do Canal do Boi. Com essa reportagem, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Volto logo mais às 16 horas, na terceira edição, mostrando essas quedas fortes para soja e milho na Bolsa de Chicago, trazendo as análises importantes para os produtores aqui no Brasil. Vou ficando por aqui a todos. Uma ótima tarde e até lá! Tchau!